Música Felipe é um atleta que nós conhecemos muito bem, acompanhamos ele no ano passado na Série B atuando pela Ponte Preta, é um atleta que tem vínculo com o Grêmio e então nós dentro da nossa estratégia de montagem do elenco para a Série B encontramos nele todas as características que nós precisamos para essa posição e graças a Deus deu certo aí a contratação dele Então primeiramente queria agradecer ao Grêmio Novo Horizontino e ao Gasparini pela confiança no meu trabalho A expectativa aqui é muito boa, é um clube que assim que chegou o convite não pensei duas vezes em aceitar É um time que vem com uma ascensão muito grande nos últimos anos e é um time também que almeja coisas grandes e é o que eu almejo também para a minha carreira E o clube que me recebeu muito bem, a cidade também muito bem, muito boa cidade O grupo muito bom de trabalho, o pessoal muito bem, me recebeu muito bem E eu estou aqui muito confiante para fazer uma grande temporada para que o Grêmio Novo Horizontino alcance todos os objetivos da temporada Então eu passei 10 anos no Grêmio, tenho um contrato lá até o final desse ano Em 2020 eu tive minha primeira experiência fora do Grêmio, fui para o Brasil de Pelotas Fiz uma boa Série B lá, logo em seguida retornei ao Grêmio, pude jogar Libertadores Logo em seguida fui para a Ponte Preta, joguei mais uma Série B, fui muito bem Retornei ao Grêmio esse começo de ano, não tive tantas oportunidades E optei em sair mais uma vez e coincidiu de vir aqui para o Grêmio Novo Horizontino Espero que a gente possa fazer um grande ano também Pode esperar muita garra, muita determinação para que a gente possa alcançar nossos objetivos na temporada Música Música